Decepcionada, a dona Silvia mostra o documento com relação das parcelas do seguro defeso que tem direito a receber, mas até agora não viu a cor do dinheiro. Desde dezembro do ano passado, ela e outros pescadores têm procurado a agência central da Caixa Econômica em Linhares, mas sem sucesso. É, já tem três liberadas, mas aqui não libera. Falaram que a letra O do pessimílio da minha mãe estaria envolvido nisso, só que já corrigiram e até agora nada. Deus, no dia 5 de janeiro, todos os dias eu vou no INSS e venho aqui na Caixa. Eles falam para mim que eu tenho que ter paciência e esperar, que eles não podem fazer nada. Eu me sinto como um lixo, porque eles não dão valor a gente. E na hora da gente pagar tudo que tem direito, a gente paga e eles não fazem nada pela gente, só isso. O seguro defesa é o benefício de um salário mínimo pago todos os anos a pescadores artesanais que trabalham sem interrupção na atividade e são impactados pelo período de proibição da pesca por conta da reprodução das espécies. Para receber o seguro, o trabalhador não pode exercer outra atividade remunerada durante esse período, nem receber benefício assistencial. Mas este ano a demora é tanta que a dona Miriam teme não receber o benefício. Está com medo de não receber, né? Porque o direito é da gente, né? A gente paga a carteira, para quê? Para nós ter o nosso direito, né? Muitos anos nós pagamos a carteira. Esse defeso deles está engasgado, Claudio. Esse grupo de pescador que está aqui, eu já rodei com eles já há um mês, entre o INSS, Receita Federal e o Banco. Segundo a informação do INSS e Receita, o problema está na Caixa. E a Caixa me informa que o problema está no malote. E esse malote, até hoje, eles não me identificaram. Está terminando o seguro defesa dia 28 e o pescador está passando por dificuldade. Eu estou com uma pescadora aqui que ontem estava trabalhando na roça, porque não conseguiu o dinheiro para pagar sustento da casa dela. Tem problema de saúde, já foi para o médico hoje e seguro defesa dele. A gente não sabe nem o que vão fazer, porque a Caixa não sabe divulgar o que está acontecendo.